A quinta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que a natureza e a quantidade da droga não podem ser utilizadas ao mesmo tempo na primeira e na terceira fase da dosimetria da pena, ou seja, no cálculo da condenação. Caso contrário, existe o risco de dupla punição. Os ministros chegaram a esse entendimento depois de analisar o pedido de habeas corpus de um homem que foi condenado a mais de quatro anos de prisão em Santa Catarina por ter sido flagrado com 70 comprimidos de êxtase. Na sentença, a Justiça do Estado levou em consideração a quantidade e a natureza da droga. No STJ, a defesa questionou a dosimetria da pena. O relator do processo, o ministro Reinaldo Soares da Fonseca, lembrou que o próprio Supremo Tribunal Federal tem entendimento firmado de que as circunstâncias relacionadas à natureza e à quantidade da droga apreendida não podem ser usadas mais de uma vez para o cálculo da pena. O ministro determinou o retorno do processo para o tribunal de origem para que a pena seja calculada novamente. Legenda Adriana Zanotto